Aqui no estúdio, o Dori tira dúvidas sobre assuntos como esse, sobre reclamações. Dori, tem várias reclamações chegando aqui, perguntas, na verdade, sobre telefônicas. Mas a Anatel mostra um dado positivo. Menos reclamações em janeiro, será que é porque o serviço está melhorando? Ou alguma coisa aconteceu? E essas reclamações aí já é de telefônica? Essas aqui já são de março, né? Diferente. Já manda para a Anatel. Já passa para a Anatel. Elião, duas coisas podem estar acontecendo. Ou o pessoal, nesse período de dezembro e janeiro, viajou, tirou férias, carnaval. Ou realmente, queira Deus que sim, eles estão melhorando o serviço. E eu acredito mais na primeira, que o pessoal está viajando. Porque não diminui nunca essa reclamação. Pois é, olha, tem uma pessoa aqui que não se identifica e diz que está com problema com a NET. Porque ela tinha um pacote combo. Internet, TV, telefone. E aí pediu, ela na verdade tinha pedido a portabilidade para essa empresa. Só que aí, não conseguiram fazer e cancelaram o telefone, deixando só TV e internet. E disseram para esse nosso telespectador que foi ele que pediu o cancelamento. E ele falou que não, que ele não pediu, ele queria a portabilidade. A pergunta dele, Dori, eu posso mover uma ação se conseguir que me deem o áudio, constatando que eles me garantiram portabilidade e agiram de má fé, dizendo que agora fui eu que pedi o cancelamento? Pode sim, claro. Acabamos de falar que esse negócio não funciona e já tem uma reclamação. Se prometeram, o senhor tem direito, então, a pegar a sua fita. Essa fita tem que ser do seu áudio, guardada por pelo menos seis meses. Duvido que eles lhe entregam essa fita, vão falar um monte de coisa. Então, registra na TEL, registra no PROCON da sua cidade, registra na operadora também. Porque a outra que quer aceitar o senhor, é uma situação. Agora, a que está com o senhor não quer liberá-lo. Então, é denúncia. Pode mexer, sim, com isso aí. A Juscelia, de São Paulo, se mudou para um novo endereço, faz 45 dias. Pediu a transferência da linha telefônica e de internet que ela tinha com a empresa. Disseram para ela, em 72 horas o serviço está completo. 25 dias depois, instalaram o telefone. Até hoje, não foram instalar a internet. Toda vez que ela liga, remarcam a data para esse serviço e até hoje nada. Ela pergunta o que ela pode fazer para resolver isso aí. Duas coisas. Uma é registrar na própria ANATEL, que diz que tudo está melhorando. Eu duvido que eles vão agir, mas eles têm resolução, eles têm prazo. As empresas têm que combinar com o consumidor e têm que cumprir. E o segundo item, então, é o descumprimento da oferta, descumprimento do artigo 35, junto ao PROCON da cidade dela. Registro na ANATEL, abre a reclamação. Registro no PROCON, abre a chamada reclamação. Mas você acabou de falar nisso daí. Então, pelo jeito... Não funciona, Raquel. A coisa está estranha, Adoribuco. Olha só, a Raquel... Telefone também? Como é que é? Não, vamos mudar de assunto. É outra coisa aqui. Só para você dar um esclarecimento para ela aqui, não é de relação de consumo diretamente, mas aqui, a Raquel quer saber se ela, como inquilina, é obrigada a aceitar visitas de interessados no apartamento onde ela mora. O dono está vendendo e as visitas estão indo ver o imóvel. É uma questão de consenso, de ética, de educação. A pessoa é inquilina, não é invasora. Então, ela vem cumprindo a parte que lhe cabe no contrato. É de bom tom, é de boa educação, é de bom senso avisar, ver o horário e, de comum acordo, marcar o horário em que a pessoa esteja lá à disposição, um momento, um período, porque senão a vida dela é perturbada. É uma invasão de privacidade, porque o ambiente é dela. E daí, de inquilina, ela passa a ser uma revendedora, uma vendedora de imóveis. Está sempre à disposição para mostrar. Imagine, para a vida dela, esperando chegar a interessar.